Fantástico aqui! Há uma cascata d'água, toda a gente adora. Maravilha! Olha ali em cima, olha ali em cima! Tem mais, ali em cima tem mais duas, da zonada tudo é? Se fosse verão, podia não ir debaixo, é assim uma água pintinha? Ah é pois, se fosse verão, já dava a massagem e tudo! Aqui é onde eu estou, dá para ver! Espetacular! É claro! Shower for free, money for nothing! É claro! Tchau! 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 Tchau!